Josimar, como é que tá aqui de... Chega triturado todinho de pisada de porcão aí. Nós não encontramos um bando ali, só pegamos um pra merenda mesmo, já tá ali na mão. É isso aí, meu irmão, tamo aí. Vamos programar pra você vir aqui com os irmãos, pra você vir na beira do Jupim, pra nós fazer uma serva ali. Falou!